Fala, minha amiga! Eu tava esperando o doutor puxar minha orelha quando começou a falar sobre a quantidade do café. Eu já me escondi ali. 3, 4, 5, doutor, isso não dá nem pra começar. Essa quantidade por dia eu já tomei nos últimos 15 minutos aqui. Vamos lá! Vamos falar sobre uma outra coisa que dá muita dor de cabeça, que é a invasão indesejada de alguns visitantes na nossa casa. O Sérgio Bocalino, que é biólogo, tá aqui com a gente pra falar sobre esse assunto. Vamos falar exatamente sobre isso agora. O que a gente pode fazer? Que receita caseira funciona? Será que receita caseira funciona ou não? Será que só os produtos comprados no mercado funcionam? Vamos acompanhar a reportagem e depois a gente explica pra você. Roda! Eles parecem inofensivos? As traças, as formigas e os cupins podem até não assustar tanto quanto uma barata ou um rato. Esses bichinhos rasteiros também não transmitem doenças graves. Por isso, é que não apavoram tanto. Em compensação, eles podem causar grandes prejuízos no ambiente doméstico. Quem nunca pegou uma roupa no armário e se chateou ao ver vários furinhos na peça? E quando os mesmos furinhos estão naquele livro preferido? As traças realmente não dão trégua. As formigas não medem sequer um centímetro de comprimento, mas causam muitos transtornos. Comem alimentos, danificam aparelhos eletrônicos e fazem ninhos por todo lugar. É inacreditável, mas elas são uma verdadeira praga. E o que falar dos cupins? Ter qualquer coisa feita de madeira dentro de casa já é motivo de preocupação. Os cupins não perdoam. É desesperador ver tudo virando pó. Pra não viver um verdadeiro inferno, vamos saber agora no Estúdio do Melhor Pra Você o que realmente funciona no combate às pragas domésticas. E é pra isso que a gente tá aqui hoje com o Sérgio Boccalini, que é biólogo, como eu falei, Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas. É uma praga mesmo, não podia ter outro nome, né, Sejão? Não, não. Seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui, mais uma vez. Vamos começar com a traça? Podemos. Porque vai comer os nossos livros, as nossas roupas, vira um verdadeiro inferno. O pessoal separou aqui, só pra você ver. Edson, eu vou tirar a plaquinha da traça pro pessoal ver. Pode abrir, pode abrir um pouquinho a imagem. Abrir um pouco, pronto. Agora eu vou levantar pra você ver. Olha o livro. Olha só a refeição. Deixa eu só dar desgramenta, fala. O livro foi cupim. Ah, não foi traça? Não, não foi esse estrago, é de cupim. É mesmo? Cupim? Cupim, esse foi de cupim. Então foi bom você ter falado. Traça é roupa, então? Roupa, mas temos traça de livro. Só que não chega a ser um... Não é esse caso aqui. Não, não, não chega a ser um estrago desse. Beleza, então aqui foi cupim. 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 Então já tô corrigindo e tô mudando a placa, tá bom? Tô tirando aqui, não era pra estar aqui. Pronto. É o cupim. Pronto, já arrumamos aqui. Daqui a pouco a gente fala de uma colônia de cupim. Então a traça é essa aqui. Essa aqui é a traça, né? Isso, essa traça. Aqui tá certo. Então tá bom. Então vamos falar da traça primeiro. Vamos começar. Você estava me explicando que a traça é uma pré-mariposa, é isso? Isso, a fase jovem da mariposa. Nós temos, basicamente, em área urbana, o Zucateli, três tipos de traça. Nós temos as traças de livro, que não é uma mariposa, não é essa, né? É de um outro grupo, que detona e consome os livros. Nós temos a traça de roupa, que é essa que eu trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha. Essa aqui tá na minha mão, tá bom. E temos também a traça de alimentos, que ela aparece nas dispensas das residências, em várias situações que aí acabam atacando. Às vezes o pessoal abre um pacote de farinha, um pacote de macarrão, e ele tá com umas teiazinhas ali dentro. É traça. É traça. Como a gente combate esse invasor na nossa casa? A traça. Bom, a traça, né, a mariposa, quando ela vai colocar os ovos, ela vai buscar sempre frestas e algumas fendas, principalmente dentro dos armários, no piso, assoalho, pisos de madeira, em geral, nos rodapés, ela coloca os ovos ali. Aí ele vai se desenvolver, a gente vai ver o casulinho andando, né, com a larvinha. Depois, passado um período, ela vai se tornar o quê? Uma mariposa. E o ciclo vai começar. Uma das melhores formas pra se combater traça é realizar uma boa aspiração dentro da residência. Aspiração. Aspiração. É isso, o velho e bom aspirador de bola resolve bem. Um aspirador potente dentro do armário, tira as roupas, cobertas, tudo, aspira as quinas do armário, aspira bem o piso, roda a pé, isso vai dar um resultado muito legal. O que as pessoas podem fazer também é pegar essas roupas e deixar expostas no sol, que o sol, ele vai auxiliar também, caso tenha algum ovo de traça na roupa, ele vai ajudar a combater, a eliminar aquele ovo que, porventura, esteja numa peça de roupa. Portanto, aspiração e sol são os melhores inimigos da traça, é isso? Uma coisa que acontece muito, Zucateli, às vezes a pessoa usa roupa por um período curto de tempo e ela guarda de novo. Roupa de inverno. Exatamente. Ou usou uma camiseta, alguma coisa, não sujou nada, ela vai e coloca de novo dentro do armário. O suor, ele atrai. Suor. Então é o seguinte, nada de guardar roupa usada, é isso? Não, não. Põe pra lavar. Põe pra lavar. Já ajuda bastante. Muito. Olha, são dicas tão simples, até agora a gente não falou de nenhum produto, são coisas que você vai usar, além do seu aspirador de pó, mas não tem que colocar nenhum produto químico, nenhuma receita, a forma simples de combater a traça, limpeza, gente. Então vamos lá, são duas formas de limpeza, primeiro da sua roupa, lavar a roupa, usou um pouquinho, ah, usei só duas horas ali e guardei de novo, não, não faz isso, suor atrai a traça. Primeira dica. Outra, aspiração do armário, do guarda-roupa e colocar a roupa no sol, adorei. Fabi tem pergunta, vamos lá, nosso telespectador participando no 11976074982. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Zucca, bom dia a todos. Olha só, Sérgio, chegando muitas perguntas aqui e as pessoas, você falou, né, com relação a roupa, não pode guardar roupa, mas assim, aquelas roupas que ficam guardadas de uma temporada pra outra, por exemplo, pode acumular traça lá, por exemplo, aquela roupa de inverno que a gente usa tão pouco, ali pode ser um ninho de traça? Ela, propriamente, não vai ser um ninho, mas ela atrai em função do suor que a pessoa transpira tudo e vai ficar acumulado nessa roupa. Então, é interessante, passou o período de inverno, mesmo que tenha utilizado pouco aquela roupa, antes de guardá-la, lavar. Guarda a roupa sempre lavada, né, isso já vai dar um bom resultado pra que apareça. Se vocês observarem, normalmente roupa nova não aparece furada de traça. Verdade. São roupas que já são mais utilizadas, né, que é em função realmente desse atrativo que acaba o suor provocando. Algum produto químico que a gente deva usar ou não? Uma coisa interessante são os lustras móveis. Ah, é? O lustra móvel, ele, na composição dele, por ter alguns solventes, ele provoca uma repelência também. Então, utilizar de vez em quando o lustra móvel, no guarda-roupa, ele pode trazer um resultado favorável. Perfeito, maravilha. Mara, daqui a pouco tem um recado pra dar pra gente, mas a gente continua aqui. Dá traça, vamos pro cupim, então, até porque a gente tava falando desse livro aqui, e a gente tem traça que come livre, mas tem cupim também. No caso desse livro aqui, Edson, que eu tô mostrando, foi uma refeição dos cupins. Vamos falar dos cupins, vamos lá. Bom, a gente vai ter o cupim, vários tipos também de cupim, nós vamos ter, principalmente em áreas urbanas, cupim subterrâneo e cupim de madeira seca. São espécies totalmente distintas e com comportamento distintos. O cupim subterrâneo é aquele que faz aqueles caminhosinhos de terra, que a gente vê subindo pela parede. Os ataques são mais avassaladores de cupim subterrâneo, né? Ele... Destrói uma coisa. Destrói, destrói. Tudo que for de madeira ou que tiver celulose na sua composição vai virar alimento pra cupim. Ou seja, o livro. Livro, papel, papelão, alguns tecidos também são atacados por ele. Isso aqui é uma colônia de cupins que você trouxe, né? Isso é uma colônia de cupins de madeira seca, esse é de madeira seca. Tá, posso mostrar? Pode. Pode chegar aqui mais perto pra eu não virar a sua colônia aqui. Pra eu poder inclinar só um pouquinho pra... Aqui tá bom, Edicinho? Vê. Ou melhor a câmera de cima, o que vocês preferem? Vê. Ah, não, deu pra ver bem. Tá aqui. Dá só uma olhada. Isso aqui é uma colônia. Estão fazendo uma refeição na madeira aqui, né? Esse cupim também, ele é fácil de ser identificado, Zocatelli. Ele costuma deixar esses resíduos aqui que nada mais são do que as fezes dele. Então, vou colocar aqui, não sei se a câmera consegue pegar. O composto consegue. Então, isso daqui são indícios que uma peça de madeira tá com ataque de cupim de madeira seca. Então, deixou esse resíduo, provavelmente tem presença de cupim nessa peça de madeira. E isso tem algum problema pra nossa saúde? Nenhum. Não tem problema? Não, nenhum. Pode ficar sossegado. Cocô de cupim não tem problema. A gente tava conversando há pouco também, né? Então, assim, falar de fezes, falar de cocô, a gente já vem com aquela ideia de contaminação, né? Porque a gente traz muito isso pro lado humano, fezes contaminadas. Mas pra esses insetos, em geral, não vai ser o caso. Não vai ter problema nenhum, nenhum risco à saúde. Cupim não oferece risco à saúde, Zocatelli, nem a traça de roupa. Aqui a gente pode ter alguns riscos mais relacionados à queda de telhado. É um prejuízo mesmo, né, gente? E um telhado tem um risco de queda, né? De um acidente, de algo desse tipo. Olha, a gente vai explicar pra você como você se livrar dos cupins. Ele falou que são dois tipos diferentes, mas vamos saber se as fórmulas pra gente enfrentar os dois cupins são as mesmas ou não. Ele vai me explicar isso daí, você vai saber como se livrar dos cupins. Tem pergunta da Fabi chegando também? Zucca, agora, eu tenho uma dúvida em relação a isso, em relação aos remédios, quem tem criança em casa, quem tem animais. Será que tem que ter algum cuidado especial? Muito cuidado, ele tava falando exatamente sobre isso. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com a escolha desses medicamentos e desses inseticidas, viu, Mari? Tem muita gente que, às vezes, usa produtos agrícolas que você não pode usar em área urbana. E a gente vai explicar isso sim. Vamos aproveitar, já falamos isso já. Isso, acho que é um ponto, assim, que a gente tem que realmente fazer uma abordagem. Porque a utilização de produto químico pra controle das mais diversas pragas, muitas vezes, acaba sendo a primeira opção que as pessoas têm. E, na realidade, de algumas outras formas, a gente consegue se livrar do bicho que tá incomodando. Por isso que a gente trouxe até algumas formas caseiras, até pra você economizar. E aí, tomar alguns cuidados. Esses produtos estão à disposição, né? Eles têm uma eficácia, porém, a gente tem que tomar cuidado na escolha, na compra. Então, o que a população, o que a pessoa pode comprar? Aquilo que tá liberado pelo Ministério da Saúde, através da Anvisa, pra poder ser vendido. Ele tem que ter o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária pra poder ser comercializado. Então, verifica. Vai comprar onde? Num supermercado, que tá lá na gôndola, que ali o produto foi disponibilizado. Tem muita gente que compra produto clandestino, né? Muito, muito produto clandestino. Pela internet, o que se vende de produto clandestino na internet... Não compre, né? Não compre. Tome muito cuidado. E tem a questão dos produtos de uso profissional também. Tem muita gente comprando aí, pela internet, produtos que são destinados somente a empresas especializadas, né? A gente não vai saber usar, a gente não tem a proteção adequada. Exatamente. O risco de intoxicação, ele passa a ser muito alto, né? Então, assim, vai optar pela utilização de produto químico, é o que está à disposição no supermercado pra venda livre, né? Pra pessoa física. Não inventa de comprar produto em revenda agropecuária, pra utilizar dentro de casa. Não compra produto de uso profissional pela internet. Tudo isso expõe... Você vai colocar a sua família em risco. Muito. Seu bichinho de estimação, seu filho... A consequência, o resultado é muito pior do que ter a própria praga dentro da residência. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre os produtos destinados a combater cada uma das pragas. Então, o que funciona pra formiga, o que funciona para o cupim. Mas antes tem pergunta da Fabiana. Vai, Fabi. Olha só, Zucca. A pergunta é da Érica, ela pergunta o seguinte. Aquele inseto que temos no calor, sabe o que a gente chama de bichinho de luz? Quando ele perde a asa, ele seria um cupim ou uma traça? Vai lá. Ele é um cupim. É um cupim. É um cupim. Não é bichinho de luz coisa nenhuma. Não, não. É um cupim. É a fase que nós chamamos de reprodução dos cupins, né? Então, preste atenção. Ah, o bichinho é de luz, bichinho de luz nada. Ele é um cupim. Se você vacilar, ele vai comer as coisas da sua casa. É ou não é? Isso. A gente costuma, né, os especialistas, né, a gente... Nas brincadeiras, nós costumamos dizer que existem dois tipos de residência. As que tem cupim e as que vão ter cupim. É assim, não tem jeito. Uma hora ou outra a gente vai se deparar com esse bicho. Porque, assim, se a gente observar, no verão é uma infinidade. São milhões de insetos voando. São reprodutores, né? E eles vão buscar o local adequado de acordo com a espécie. Mas, aproveitando essa pergunta da Fabi, a gente tá vendo. Então, vamos lá. Tá no verão, eles estão voando ali. O que eu faço com eles? Com esses não tem o que a gente fazer. Não? Não. Com esses que estão voando... A gente pode fechar a janela pra ele não entrar até lá. Posso colocar um inseticida? Adianta? Não adianta nada. Não, ele não vai entrar pela janela. Mas ele pode entrar pelo seu telhado, pelo seu forro, fazer uma colônia lá no telhado. Não tem o que fazer. Não, ele vai fazer uma colônia no seu jardim. E aí ele vai vir por baixo, se for cupim subterrâneo, ele vai vir por baixo da terra. Vai acessar as fundações de uma residência. E vai subir pelas paredes e chegar nos armários. Fabi, pergunta de cupim, né? Vai lá. Pergunta de cupim, Zucca. Ele já ouviu falar que cupim ataca concreto? É a pergunta do José Roberto de Campina. Eu já ouvi. Lenda urbana. É mentira? É mentira, mentira. Cupim não ataca concreto. Como é que ele chama esse meu amigo aí de Campinas? Zé Roberto, eu também achava esse negócio, eu já tinha ouvido essa história. Zé Roberto, mais uma lenda urbana. Bobagem. Bobagem. Cupim come madeira. Madeira. O que tiver celulose vai ser alimento para cupim. O concreto, o que acontece? A gente observa que algumas paredes, elas têm trinca, né? Dependendo da composição de argamassa, se for muito mais areia do que cimento, ele consegue desgastar para passar. Mas ele não vai se alimentar daquilo. Nenhuma casa vai cair porque tem infestação de cupim. O que pode é um telhado. Se ele pegou madeiramento de telhado, se é uma casa antiga que o forro é de estuque, que os quadros de estuque são de madeiras, isso pode cair. Agora, pegar coluna, isso não. Só aproveitando nesse assunto do Zé Roberto, que é um momento muito importante, Zucatelli. A gente se depara, infelizmente, com algumas pessoas que se dizem profissionais oferecendo serviço de cupim e aterrorizando as pessoas, né? Tentando vender o trabalho. É o que nós chamamos do golpe do litro ou golpe do cupim. Isso acontece demais. É importante você falar sobre isso. Vamos lá. Fala. Então, a pessoa está com um problema, ou às vezes nem é cupim, é uma outra praga. Eles forjam uma situação, eles entram com cupim, como eu trouxe aqui alguns... Solta cupim ali. Solta cupim na casa para dizer que está infestado. E eles começam a oferecer o trabalho. Então, começa com... Ele fala, vou utilizar um litro de produto aqui para resolver o seu problema. E ele dá um valor X. No final, ele disse que usou 30, 40 litros. E a conta, ela fica astronômica. Já peguei casos, Catel, que eu fiz laudos, inclusive judiciais, de contos que beiraram 25, 40 mil reais. Talvez nem tivesse problema, né? Na maioria, não tem nem cupim. Então, muito cuidado com empresas que oferecem serviço, onde o preço é cobrado através de litragem. Ele ofereceu o preço que ele está cobrando por litro. O preço tem que ser fechado. Ele sabe quanto ele vai gastar do início ao término do trabalho. Não aceitem variação de preço, para não serem enganados. Essa dica é excelente. Excelentão, tome muito cuidado na hora de contratar uma empresa. Em alguns casos, você vai precisar de uma empresa assim. A gente vai mostrar algumas fórmulas caseiras, mas dependendo do tamanho do estrago, você não vai conseguir combater. Você vai precisar da ajuda de profissionais. Mas cuidado com isso. Então, tem que ser preço fechado. Olha, vai custar tanto. É isso. Você topou, topou. Não topou, não topou. Ah, não. Depende de quantos litros eu vou usar. Eu já ouvi muito isso também em empresa que faz desentupir encanamento. Tem muitos negócios aí. Eu já caí nesse golpe aí. Nem me fala. Vamos lá. Pergunta, Fabi. Olha só, Azuca. Milhares de perguntas chegando. E uma dúvida que a maioria da população tem é com relação à nafitalina. Aquele cheiro forte. Ela resolve realmente para o cupim e para a traça? Nossa, que dica boa. Vai lá. Para a cupim, não. Para a cupim, não. Não, não vai resolver. O cupim vai ter que tratar realmente através de uma forma mais especializada. Para a traça, ela funciona. Ela traz um resultado mediano, vamos colocar dessa forma. Porém, as pessoas utilizam de forma errada. Como faz? A nafitalina, ela está na situação sólida, um material sólido. Ela libera gás. Vai do sólido para o gasoso. Para o gasoso. Isso. Você colocar numa gaveta, se você não veda essa gaveta para não escapar o gás, não vai resolver nada. Só vai ficar a roupa com aquele cheiro desagradável. Então, se alguém optar pelo uso da nafitalina para controlar a traça, tem que colocar uma fita adesiva, uma fita crepe, alguma coisa, vedando a entrada de ar desse armário, dessa gaveta. Senão, a gente não vai conseguir. Não vai adiantar nada. Então, vamos lá. Então, vamos para o cupim agora. O que funciona? Você trouxe aqui, eu vi, removedor, lustra móvel, água com bicarbonato de sódio, água com querosene. O que funciona para o cupim, meu amigo? Para cupim, essas coisas mais caseiras, elas não vão trazer um resultado adequado. Porque o cupim é um inseto social, ele é um inseto que a gente não enxerga, nós não visualizamos a colônia em atividade, somente quando a peça está atacada, nós costumamos dizer que é uma praga silenciosa, que ela vem por trás da estrutura. Então, utilizar água com querosene, ele pode até provocar uma repelência naquela superfície e impedir que um ou outro entre. Mas essa colônia, ela pode vir por trás. Pelo outro lado. Não vai. Então, para cupim, gente... O que funciona, então? Contratar uma empresa. Não tem jeito. Não tem jeito. O cupim não tem jeito. Não tem jeito. Não tem fórmula caseira para cupim? Não, caseira não tem. O que ele pode em uma infestação pequena, se for cupim de madeira seca, uma peça que ele consegue identificar as perfurações, em supermercado ele encontra, de novo, de venda livre para a pessoa física. Daqui a pouco vamos falar das formigas, a gente está falando dos cupins. Alguns produtos que vem até com aquele caninho para você fazer a injeção na madeira. Isso funciona? Para algumas pequenas infestações funciona, mas no geral ele vai ter que contar com uma boa empresa especializada. O velho e bom lustra móveis. Se a gente passar bastante, não é uma proteção ou não adianta? Para cupim não, ele funciona para traça e para broca de madeira. Broca de madeira em superfícies que tem acabamento, ela não consegue penetrar. Então se você dá um bom acabamento na madeira, uma madeira invernizada, uma madeira que você passa a lustra móvel com uma certa frequência, você vai diminuir muito a chance de ter ataque de broca. Mas o cupim não, o cupim não tem jeito, o cupim não tem jeito. Tá bom, então vamos falar das formigas? Tem mais pergunta de cupim, Fabi? Tem pergunta de cupim, Zúlio. Então não vou para a formiga ainda não, vamos terminar o cupim, vai lá, me fala amor. Olha só, a pergunta é da Jarcilene, ela pergunta o seguinte, ela já perdeu duas camas, já encontrou cupim no armário dela e ela está com medo que já tenha passado para o piso de madeira. Se o Sérgio acredita que o piso de madeira dela também já esteja comprometido. Perdeu duas camas? Muito provável, dependendo da espécie de cupim que está atacando os móveis da residência dela, se for cupim subterrâneo, é muito provável que esse piso de madeira também fique comprometido pelo ataque do cupim. Tá na hora de chamar uma empresa para cuidar disso? Tá na hora de chamar. Uma coisa importante, Zucatelli... É muito caro? Não, às vezes as pessoas acham que o serviço é muito caro, mas não são valores absurdos que não possam ser praticados, que não possam contar com o auxílio de uma empresa especializada. Negocia, faz mais de um orçamento, cupare... Uma coisa importante, quanto antes a pessoa detectar a infestação, mais barato vai ficar. Por exemplo, ela que já sabe que está preocupada, já está preocupada, duas camas, tem que fazer. Tem que fazer, não vai ter jeito. E assim, inspecionar os móveis periodicamente, os espaços da casa, batendo, para ver se escuta aquele barulho de oco, tudo isso vai dar um adiantamento, você vai saber antes se você está ou não com o processo de infestação. A mesma coisa para a traça, quanto mais você limpar os armários, inspecionar periodicamente, você vai ter uma infestação pequena ou você nem vai ter essa infestação. No caso de cupim, você detecta muito antes e você evita de perder o móvel, faz o tratamento adequado e resolve o problema. Eu vi que você trouxe vários produtos aqui, além do lustramóvel, que você já falou que funciona para a traça e também para a broca de madeira. Você trouxe aqui, removedor, água com bicarbonato de sódio, água com querosene, água com vinagre branco, açúcar com casca de dinâmica, acho que isso aqui é para fazer caipirinha, mas mais tarde só, agora vamos lá. Cravo e canela, água com detergente. Essas coisas funcionam para quê? Bom, vamos lá. Lustramóvel, como a gente falou para a traça, ele traz resultados interessantes, né, lustramóvel. Para a broca também, uma peça com acabamento, você passar o lustramóvel periodicamente vai funcionar. Tá bom. Para a cupim, essas receitas, elas não vão trazer, não vão funcionar. Para a formiga, eles já começam a ter um resultado interessante. Então, atenção, você que está com invasão de formigas na sua casa, dizem que formiga, quando começa a aparecer formiga, que você vai mudar de casa, mas isso você não quer mudar. Então, se você não quer mudar, você tem que se livrar das formigas. A gente vai te ensinar como, o que funciona. Bom, para a formiga, água com querosene traz um resultado bem bacana, tá? Como usa isso? Você tem que fazer a diluição de um para um. Então, uma parte de detergente para uma parte de água. Com o auxílio de uma seringuinha, né, você vai verificar por onde as formigas estão saindo. Você é na cozinha, aquele buraquinho, aquele buraquinho no rejunte, não é não? Exatamente. É ali que elas estão saindo, você vai injetar, né, o água com detergente e vai... Fechar. Você passa ou um cimento branco, ou um silicone, você fecha aquilo lá. Colinha de silicone, lixo, já é. Essa água com detergente, ela traz um resultado para pequenas infestações. Então, por isso que eu falo, a limpeza, a organização, quanto antes você detecta um processo de infestação, mais as chances de você ter o resultado adequado. Legal, na tua cozinha, você viu lá perto da pia, tem buraquinho... Mário, tem pergunta, vai falando aqui, meu amor. Tem um buraquinho lá perto da pia, aquele buraquinho no rejunte, sabe, entre o azulejo, e você vê que sempre as formiguinhas estão dando um rolê, estão saindo, estão fazendo aquele caminho ali. Então, você vai lá, mistura, meio a meio, água com detergente, pega uma seringa, coloca ele no buraquinho e fecha. Por que que isso faz mal para a formiga? Por isso que a gente ajuda a se livrar dela. A formiga, ela tem a... também tem um sistema de proteção, né? Então, ela tem a parte externa do corpo dela, ele tem algumas substâncias que criam uma proteção. O detergente forrói isso. E o detergente elimina essa proteção. Tá bom. O vinagre também, água com vinagre também dá um resultado interessante. Um pra um. E usa do mesmo jeito, você liga no buraquinho. Injeta, vai dar um resultado interessante. Tá. Água com bicarbonato de sódio. Também? Do mesmo jeito? Do mesmo jeito, água com querosene. Água com querosene. Isso você vai criar o que a gente pode chamar, no caso específico para formiga, né? O processo de fragmentação de colônia. Assim como isso, removedor, dependendo de onde você aplicar, e até mesmo os inseticidas, né? Se o problema for formiga, os erosóis, os spray, faz com que você vai eliminar as formigas que estão do lado de fora, que estão aparecendo, circulando na sua cozinha, na sua sala, você realmente elimina a presença delas. Só que isso não representa 20%, 30% do número total de indivíduos de uma colônia. O restante, os 80%, 70% estão dentro da parede, estão escondidos em outras áreas. Então eu vou organizar uma coisa aqui, vamos lá. Porque a gente trouxe várias fórmulas caseiras aqui, eu vou separar para cá, e esses daqui, então você está me dizendo que não funcionam para formiga. Então, removedor não é uma boa. Não é uma boa. Não é uma boa, ele vai espalhar simplesmente as formigas e vai criar um problema. Vamos lá. Querosene. Água com querosene não é legal também. Não é legal também. Não é legal também. Estou tirando também aqui o que não funciona, tá, gente? Então, vamos tirar o que não funciona e vamos deixar para lá o que funciona para você não esquecer. Qual que é a outra que você falou para mim? Calma, não chega na caipirinha ainda não. Não chega na caipirinha. Qual que é a outra aqui? Não, era esses dois aqui. Esses dois. Então pode falar, pode falar do açúcar. Isso aqui, é bom, eu já imagino que isso aqui não funciona. Não, não funciona. Isso aqui atrai a formiga, não é não? Exatamente, vai atrair. O pessoal acredita que o limão, ele vai provocar uma certa repelência. Então, assim, num açucareiro, você colocar a casca do limão, ele vai liberar algumas substâncias, mas não vai resolver. Então, usa para caipirinha. Usa para caipirinha. Faz uma limonada. Seguinte, essas daqui não funcionam. Eu coloquei para cá as que não funcionam, tá bom? Então, essas três, esquece. É folclore. Mito. Então, removedor, água com querosene, açúcar com casca de limão. Ou melhor, a casca de limão não açúcar. Eu vou te deixar uma pergunta aqui, que eu vi o cravo com a canela aqui. Eu quero saber o que a gente faz com isso, além de colocar no café. Eu estou de dieta, estou usando muito a canela no café, está me ajudando muito. Mas, Edu, tem uma dica. Eu tenho, ó. Falam que, aproveitando, falam que detergente funciona. Funciona, esse funciona. O detergente funciona. Tá certo isso. Essa ideia de aplicar funciona bastante, né? Isso é interessante. Tem que ir atrás das formigas, né? Tem. É um trabalho, realmente, bem minucioso. Tem que observar onde elas estão passando para colocar naquele ponto onde elas realmente têm o trânsito. E, de preferência, Edu, aonde elas estão saindo. Então, a gente observa. É muito comum em azulejo que o rejunte caiu, elas utilizarem esse espaço para sair. Quem tem criança em casa, aproveita se elas estão de férias, tá? Vai, aproveita a criança e fala, vamos atrás das formigas. Caça as formigas. Caça as formigas. Mas, olha, eu tinha esquecido de um, Edu, que ele tinha falado, não tinha colocado aqui na lista dos que não funcionam para formiga, que é o inseticida aerosol. Você falou que também não é legal porque vai espalhar a colônia. Vai espalhar a colônia. Vai fragmentar essa colônia. Não vai adiantar. Onde você tem um formigueiro, Zucatelli, com a aplicação de um aerosol, você pode correr o risco de ter quatro, cinco novos formigueiros. Então, meu amigo, não é essa a forma. Então, ó, removedor esquece, água com querosene esquece, colocar casca de limão no açúcar também esquece e o inseticida spray aerosol também não. Estamos falando das formigas. E o que funciona? Água com bicarbonato de sódio, água com vinagre branco, água com detergente é legal. E eu vou chegar aqui no Cravo na Canela que eu quero saber desse negócio. Mas antes, esse daqui, eu vou te dizer, eu vou responder, depois você fala se eu estiver errado. Eu já usei e funcionou muito. Então, eu usei desse jeito mesmo que você falou, como uma seringa. Tava a formiguinha saindo ali, colocava no negócio e tal e fechava. E deu certo. Os géis que a gente tem à disposição no mercado, eles têm realmente uma funcionalidade bem grande para controlar a formiga, né? A gente considera uma das melhores formas de fazer o controle. Doméstica, né? Das domésticas, né? Porém, a gente precisa observar que, assim, existe todo um comportamento, né? Nós temos muitas espécies de formigas urbanas. E dependendo do gel, ele não é atrativo para todas as espécies, né? Então, identificar que formiga, que às vezes é interessante, ajuda para você poder fazer a correta utilização. Você pode testar mais de um produto, nesse caso. Você pode ficar testando os produtos. Para você ter uma ideia, nós temos algo em torno de umas 35 a 45 espécies em áreas urbanas, de formiga doméstica. E, assim, para o leigo, formiga, eu adoro quando me liga. Eu falo assim, estou com um problema de formiga, né? Tem um monte de tipo de formiga. Aí eu falo, vou te dizer como é que é. Pretinha pequenininha que dá no açúcar. Tem umas 10 espécies. Tem umas 10. Está ligando a televisão agora? Estamos falando de pragas urbanas. Como você se livra dos cupins? Como você se livra das traças? Como você se livra das formigas? Estamos falando das formigas aqui. Você está participando, mandando suas perguntas para o 97607-4982, o nosso WhatsApp. A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre cravo e canela e sobre gengibre. Acabou de falar no meu ponto aqui do gengibre, se é um bom aliado para combater a formiga ou não. Mas, espera aí, Fabi tem mais perguntas. Fala, Fabi. Olha só, Zucca. A história agora vem de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. A Vanessa conta uma história. Olha só. O jardim dela está cheio de montanhas de formiga. O cachorrinho dela colocou o rosto lá, saiu com o focinho até inchado. O que ela faz para combater essas formigas que dão nos jardins? E tem muita pergunta realmente falando dessas formigas. Quem tem planta em casa, atrai ou não atrai formigas, Sérgio? Bom, primeiro, assim, provavelmente esse exemplo que foi dado se trata de formiga lava-pé. Aquela que tem uma picada doída, que dá uma coceira danada. Essa é uma formiga muito fácil de ser controlada aqui no Brasil. Como faz? Você colocar água quente, jogar água fervendo nesse formigueiro, você vai resolver. Você pode fazer a aplicação de inseticida, de venda livre nesse formigueiro. Dependendo da situação, até a água sanitária, ela pode trazer um resultado interessante. Porém, se a gente não consegue eliminar todas as formigas, vai acontecer mais ou menos o que acontece com o aerossol. Você pode fragmentar essa colônia e ter novos formigueiros aparecendo. Tem que eliminar tudo. Você tem que eliminar tudo. Cravo e canela, funciona? Muito pontual. Então, vai ser no local onde você colocar. Então, você tem aqui o recipiente com o cravo e com a canela. Nesse ponto, elas vão circular em volta e não vão entrar aqui no prato. Então, se você quer proteger um alimento, alguma coisa que está à disposição ali numa mesa, se está com uma infestação alta de formiga, você pode até utilizar naquele momento que ali no alimento, naquela travessa, naquele prato, elas não vão subir. Mas não vai eliminar. Não, não vai eliminar, Zucatélio. Tá bom. E o pessoal me perguntou do gengibre aqui agora no meu ponto. O gengibre funciona? Também não. Também não traz um... No restaurante japonês é ótimo, né? Sensacional, né? Eu adoro. Vale lembrar, pessoal, que assim, em se tratando de altas infestações, né? Você está com uma infestação muito alta, não tem jeito. Vai ter que contar... Um profissional. Vai ter que contar com a ajuda de um profissional, senão não vai resolver o problema. Presta bastante atenção. Usando esse gel, eu quero falar sobre um negócio que a Mariana levantou uma bola aqui. E aí sempre é uma preocupação minha. Às vezes que eu usei isso, Mário, que a gente tem que colocar... Você lê a instrução. No caminho onde ela faz, você vai colocar, sem ela perceber que você está aplicando, né? Formiga é esperta pra caramba, né? Bichinho esperto, né? E aí você coloca e esquece. Deixa lá. Porque elas vão lá, vão comer o gelzinho, eles vão levar esse veneninho lá pra colônia e tal e tal. Tem que tomar cuidado com criança e com animal. Porque animal sai lambendo esse negócio do chão, não é isso? Sim. É seguro, mas não deixa de ser um produto químico e pode oferecer um risco à saúde. Então, cuidado na aplicação. Um animal pode lamber, pode se intoxicar. Uma criança pode ter acesso a essa seringa, né? Utilizando de forma inadequada, numa brincadeira, acaba ingerindo o produto que está aí. Pode entrar num processo de intoxicação. Então, falou de produto químico, de inseticida, a guarda tem que ser muito bem feita. Nada de guardar produto embaixo da pia. Não, né? Criança tem acesso. Tem acesso, não pode. Tem muita pergunta. A Mari tem uma pergunta sobre cupim. Daqui a pouco eu vou voltar pra história do cupim aqui, que tá bombando de perguntas. Mas tem mais uma que chegou da Fabi. Uma não. Um monte, né, Fabi? Vai. Um monte, olha só. Mas o chará do Sérgio pergunta o seguinte. Ele tem uma fórmula. Fumo, água quente e detergente. Resolve pra formiga? Fumo, abrir um cigarro, é isso? Colocar ali o fumo? Isso, o fumo, é. Pra formiga, não. O fumo, mas aí no caso o fumo de corda, né? Não o cigarro, não, mas o fumo de corda que vende em feiras, vários locais. Ele tem uma ação inseticida, né? Que é a nicotina. Nós temos até alguns inseticidas, são os nicotinoides, né? Eles são a base de nicotina. E tem gente que continua... Continua fumando, né? E tem a ação inseticida. Ele funciona muito bem, essa mistura que o meu chará aí falou, pra controle de pulgão em algumas plantas. Pra pulgão e planta? Pra pulgão e planta. Mas pra formiga não. Pra formiga não vai... Cupim e traça também não. Também não. Mari, pergunta. Posso voltar então à história do cupim? Claro que pode. Porque é muito comum... Obrigada. A gente vê, às vezes, nas lojas de móveis, algum móvel ser valorizado em função do preço. Ah, esse é mais caro porque esse aqui não dá cupim. Ui, que legal essa pergunta. Então você paga mais achando que não vai dar cupim. O cupim escolhe a madeira ou realmente tem algumas que ele... Não, tem algumas que ele não consegue atacar. Por exemplo? Tem madeira que tem resistência natural. Jatobá. Jatobá é a prova de cupim? É a prova de cupim. Você tem maçaranduba, braúna, pau-ferro. Eles não gostam. Eles não gostam. Porque a madeira ela oferece ou substâncias, né? Peligninas ali que provocam a repelência do cupim ou a dureza da madeira. Ela não consegue. Peroba, né? Peroba verdadeira mesmo, né? Que hoje tem um pessoal que vende muita peroba que não é peroba, né? Mas se for uma peroba, uma peroba rosa, não vai ser atacada para o cupim. Mas, Mari, vale lembrar... Se usar óleo de peroba no móvel ajuda? É, boa. Não, aí é a madeira mesmo. Não vai adiantar. Mas tem uma coisa importante, Mari, que assim, se a gente pegar um tronco de madeira e cortar, a gente vai ver que existe uma composição, né? Uma arquitetura. Tem um desenho ali, né? Você tem um desenho. Então, você tem a parte de fora, que é a casca. Aí você entra um pouquinho, você vai ter uma parte mais branca. Nós chamamos de brancal ou alburno. E aí você vai entrando, você vai ter o cerne, tá? Até chegar na medula da madeira. Das madeiras resistentes, a parte que não é atacada pelos cupins é a parte interna. Na parte do cerne. A parte de fora, alburno e casca, qualquer madeira suscetível ao ataque de cupim. Aí não tem resistência natural. É só o cerne de algumas madeiras que são resistentes. Que bichinho desgraçado, né? Eu diria que, assim, do ponto de vista de preservação de espécie, de perpetuação da espécie, eles são sensacionais, né? Formiga, cupim, insetos sociais em geral, né? É uma organização fantástica. É como eles vivem, como a gente briga com eles. Então, vamos dar uma passada geral, antes da gente vir com mais perguntas, porque tem muita gente querendo saber. Vamos lembrar. Então, vamos lá. Traça. Pra você combater a traça. Principal higiene, viu, gente? Tá claríssimo nas dicas do Sérgio aqui pra mim. Então, primeiro, aspiração do seu guarda-roupas. Passar aspirador mesmo é uma coisa super prática que funciona. Colocar as roupas no sol. E aquele negócio, ó, peraí, usei só um pouquinho, né? Fui ali no cinema só a camiseta, vou guardar, não sujou. Não. O suor, um pouquinho de suor é um atrativo pra traça. Essa camisa que você gosta tanto, que você quis não lavar tanto pra não desbotar, a traça vai comer, meu amigo. Então, não vai adiantar absolutamente nada. Melhor lavar. Tá certo? Melhor lavar, perfeito. São as dicas pra traça. Lustra móvel. Lustra móveis também. Dá um resultado interessante. Também funciona. Então, vamos lá. Dicas pra traça. Cupim. Cupim. Cupim é difícil, né? Não tem. Cupim. Se ele chegar, tem que contratar uma empresa. Tenta detectar o quanto antes, o início da infestação, e chama uma boa empresa especializada. Tá, e aí, vamos reforçar aquela dica que ele falou. Tome muito cuidado com quem oferece serviço cobrado a partir da quantidade de material utilizado. Tome muito cuidado com isso. Olha, se você usar só um litro, vai custar só tanto. Mas aí, chega depois do final. Mas você usou 39 litros. Ah, meu amigo, vende a casa, né? Pra pagar a empresa que tentou combater o cupim. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, não. Preço fechado. E faz orçamento negociar. Meu irmão, é por causa da pechincha. Então, minha amiga querida, você que às vezes fica com vergonha de pechinchar, faz que nem eu, que nem a Fabiana Teixeira, pechincha mesmo. Mas pechincha mesmo. Tem que pechinchar. Tem que falar, olha, mais um descontinho. Não, peraí, ó. Não, peraí. A outra empresa tá me oferecendo, portanto. Tem que negociar. E preço fechado. Pelo menos umas quatro empresas faz orçamento. Pelo menos quatro empresas. Pega referência, tem as associações que estão aí pra auxiliar. Assim, se cerca. Porque assim, a gente vivencia tanto isso, Zucateli, que dá dó das pessoas que são lesadas. E caem nos golpes. E dá dó. Vamos evitar isso. Daqui a pouco eu vou dar uma repassada nas formigas, mas tá chegando aqui muita pergunta. Fala, Fabi. Olha só, a Cláudia do Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte, Sérgio, é verdade que a formiga é predadora do cupim? Existe essa relação entre esses animais? Sim, pergunta boa. Ela é bióloga. É, vai lá. Sim, as formigas são predadoras de cupins. É mesmo? Então, espaço onde tem formiga circulando, dificilmente você vai ver a presença de cupins. Então pode deixar a formiga um tempo. Aí você pode deixar durante o tempo. Um pouco. Então, peraí. Então, eu vou esperar mais um pouco pra pôr... Você tá com problema de cupim? Eu não vou repassar ainda as dicas da formiga, tá? Deixa a formiga dar um rolê lá mais um pouquinho. Então, sim, é verdade. Outra pergunta. Vai, Fabi. Olha só. Outra pergunta. O que aconteceu na casa da Edneia? As formigas começaram na cozinha, invadiram a sala, agora elas estão no quarto e no banheiro. Quer dizer, houve uma invasão de formigas na casa. O que ela faz? Tem solução? Tem, tem solução. Mas no caso dela, eu acho que fica muito claro esse processo que a gente falou do uso inadequado de inseticidas. Olha só. Ela tava com problema na cozinha, provavelmente ela deve ter utilizado um inseticida aerossol, alguma coisa. Ela matou as formigas que estavam de fora, só que criou esse processo de fragmentação da colônia. Então, aquela colônia se fragmentou, as operárias pegaram rainhas, várias... Porque assim, a formiga urbana, dependendo da espécie, não é uma única rainha. Ela tem dezenas de rainhas. E aí, cada grupo de operária pega algumas rainhas, pegam larvas e mudam e formam outros formigueiros. Então, ela começa a ter problema na sala, no quarto, no banheiro, na dispensa. Então, isso é claro, é nítido, que é um manejo equivocado de formiga, controle de formiga com o uso de inseticida. Então, ela precisa realmente prestar atenção, né? E fazer uma aplicação correta ou contratar aí um profissional, uma empresa. Tem uma pergunta muito boa do Rogério Barulho, ele fez aqui no Meu Ponto, e é verdade isso. Aí, a pessoa tá assistindo a gente, tá falando, peraí, mas na minha casa não tem nada disso. Não tem nem traça, não tem cupim e não tem formiga. O que a gente faz pra evitar? Isso é bom, né? Sim, é sensacional. É melhor, né? Traça e formiga, a gente consegue ter algumas ações que a gente evita. Vamos cair de novo naquele ponto. Limpeza e organização do ambiente. Quanto mais limpo e organizado o ambiente estiver, menor vão ser as chances de você ter um processo de infestação com essas pragas. Mas, numa residência, se a pessoa tem o hábito de se alimentar nos locais adequados, não fazer lanche na sala, não comer no quarto, você não vai deixar alimento à disposição nesses espaços. Terminou a refeição, se já tem o cuidado de separar aquele material que sobrou, lavar a louça, higienizar tudo, você vai ter uma... Não deixar em cima da pia o resto de comida. Exatamente, o lixo que fica aberto, né? Você tem que descartar isso de uma maneira muito rápida. Essas ações de limpeza, organização e higiene é o que a gente coloca como sendo a maior forma preventiva pra evitar traça e formiga. No caso do cupim, não tem jeito, né? Dependendo da espécie, a colônia tá do outro lado da rua, na raiz de uma árvore e ela vai atravessar por baixo, vai atacar a residência. O importante é você identificar logo, e aí ele deu as dicas pra você identificar. Por exemplo, isso aqui, viu aquele pozinho perto dos móveis, não é isso? Isso. Isso aqui é cocô de cupim, meu amigo, mostra aqui. Então assim, o cara já tá comendo tudo ali e tá deixando isso aqui pra você. Significa que os sujeitos já estão morando na sua casa. Você já tem um sinal. E não é toda essa quantidade, não, às vezes é um pouquinho só. Você tem que prestar atenção. Isso não é pó de madeira, não, é cocô de cupim mesmo. Agora vamos dar uma repassada nas formigas, antes da Fabi fazer mais umas perguntas de lá. Vamos lá, o que funciona contra as formigas? Água com detergente, como a gente já falou. Um pra um, mistura de um pra um, tá? O água com vinagre, ela pode injetar, mas também limpar superfícies, né? Com água com vinagre também ela traz uma... Ela provoca uma certa repelência e afasta daquele espaço as formigas. Tá bom. Água com bicarbonato também, ela tem um resultado interessante. E o cravo e canela, como eu coloquei, em volta do alimento que você quer... Você quer proteger. Que você quer proteger. Mas ele não vai ter um efeito inseticida, não vai matar a coluna, não vai fazer nada disso. Não, não vai matar, não vai eliminar, exatamente. Tá, e esse tipo de gel também funciona? Funciona muito bem. O gel, Zucatelli, ele tem uma ação muito legal que faz com o quê? Ele não pode matar a formiga na hora, então ela pega esse gel, ela vai levar pra dentro do formigueiro, vai fornecer pra todas as formigas, né? Inclusive pra rainha ou para as rainhas, né? E aí o gel vai ter esse efeito mais lento, mas ele vai eliminar. Se nós não eliminamos a rainha ou as rainhas, nós não acabamos com esse formigueiro. Tem que acabar. E uma coisa interessante, Zucatelli, é que formiga urbana não se alimenta de nada sólido. A gente fala, pô, Sérgio, mas ela leva pedaço de bolo, já viu levar pedaço de salsicha. Casca de pão. Casca de pão. Não, o que ela faz? Ela fornece esse alimento pras larvas que estão lá, a larva digere esse alimento, regorgita, agora tá na forma líquida e ela vai distribuir. Ela tá transportando isso pra fazer um processo dentro do formigueiro. E aí no caso do gel, como ele já tem essa composição mais liquefeita, ela já distribui para todos. Esse é o Sérgio Boccalini, biólogo da Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas, e ele veio participar aqui do programa, tá o site ali, coloca pra gente, é a prague.org.br, tá certo? Isso, perfeito. A prague.org.br, um abraço ao pessoal da Prague. E, Sérgio, muito obrigado pelas suas dicas. É sempre um prazer. Prazer é o meu. Isso é muito bom, a gente adora fazer isso. Precisando, a associação tá à disposição e eu fico também à disposição aí de vocês. Obrigado, só posso te agradecer.